Hoje, com a primeira mulher eleita para presidir a sessão de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é pouca coisa. São 90 anos da Ordem em São Paulo e pela primeira vez, quando se elegeu alguém para ocupar o cargo pela 23ª vez, pela primeira vez é eleita uma mulher. O que é sinal de novos tempos. Eu vou conversar com a doutora pela Pontifícia Universidade Católica, Patrícia Vanzolini. Criminalista, professora de Direito na Faculdade Mackenzie, autora de diversos livros, e eu volto a dizer, a primeira mulher eleita para esta importante instituição aqui em São Paulo. Doutora Patrícia, eu quero começar com uma pergunta singela. Eu vou chamá-la de Presidenta Patrícia ou Presidente Patrícia? Juca, você me chama de Patrícia. Patrícia, não precisa nem de doutora, nem do título. Olha, eu acho que por uma questão de costume eu estou usando, adotei o presidente, mas não tenho também nada a opor, nenhuma objeção ao presidente. Acho que o importante é ter uma mulher no cargo, ocupando o cargo. Mas acabou que aqui na diretoria prevaleceu o presidente. Tá muito bem. Não, eu gosto sempre de fazer essa pergunta e de esclarecer, porque primeiro, para deixar claro, quem chama alguém de Presidenta não é necessariamente do PT, ok? Para deixar isso claro para você que nos vê. Presidenta está no dicionário desde sempre. E eu passei a chamar, a primeira presidenta que eu tratei assim foi a do Flamengo, Patrícia Mourinho, muito antes de Dilma Rousseff ser eleita no Brasil. Patrícia, em que medida a sua eleição é uma exceção ou é a demonstração de uma nova etapa vivida no Brasil? Bem, ela é as duas coisas, né? Ela é uma exceção, uma exceção numérica, pensando que o AB nunca teve, a seccional de São Paulo, São Paulo um presidente, uma presidenta mulher, pensando que no treino passado, 2018 a 2021, nós não tínhamos em nenhuma das 27 seccionais, são 27 seccionais do AB, não tínhamos nenhuma mulher, então eram 27 homens, e aliás a curiosidade é que esse colégio de 27 homens é que acabou tendo um peso grande ao decidir sobre a regra da paridade, né? Aprovou-se no treino passado uma regra que obrigava as chapas a terem paridade de gênero, não a terem uma mulher na cabeça da chapa, como é o caso de São Paulo, mas terem paridade. Essa regra da paridade, ela foi decidida por um colégio de 27 homens, e ela passou, Juca, por uma votação de 13 a 13, 13 a 13, com uma abstenção e um voto de desempate do presidente, no caso, na época, Felipe Santa Cruz. Então, quer dizer, não eram favas contadas, não foi uma conquista fácil, foi suado, foi ali nos 45 do segundo tempo, mas passou, e agora nesse triênio somos 5, 5 em 27 já é melhor do que 0 em 27, mas ainda somos uma exceção. Mas eu acho que, por outro lado, a outra parte da tua pergunta também é verdadeira, eu acho que essa aprovação da regra da paridade, mesmo que a custo, eu acho que tem a ver com uma primavera feminista, se eu puder assim me expressar de forma bem elástica, mas que eu acho que nós estamos vivendo. Teve muito a ver com o movimento de mulheres nas redes sociais, teve muito a ver com as mulheres seivindicando dos seus respectivos presidentes que apoiassem, enfim, essa causa, que endossassem. Eu acho que a gente vê, eu não gosto muito de falar em tecnicalidades, mas eu acho que a gente vê uma nova etapa, uma nova onda do movimento feminista, eu acho que nós, a minha eleição, a das outras quatro, somos um pouco fruto desse momento de mudança.